Boa tarde, Thiago. Um dos pontos fortes do teu trabalho no Atlético Paranaense foi o aproveitamento dos jovens. Com base na tua habilidade em trabalhar com garotos, quais são os teus planos para o Meia Jean-Pierre, com quem você já trabalhou no Sub-15? É consenso que ele tem qualidade, mas não vem rendendo tudo que ele pode render. E você pretende conversar com o Renato sobre o Jean, sobre o grupo e o ambiente do Grêmio de uma forma geral? Eu já conversei com o Renato ontem rapidamente via telefone. Ele foi muito receptivo comigo, foi muito carinhoso e a ele eu estendo meu agradecimento público. Não entramos em detalhes técnicos ou táticos, muito mais em questões de receptividade pela minha chegada. O Jean é um atleta que tem potencial técnico, um atleta que eu já tive a oportunidade de trabalhar quando mais jovem. Já provou em outras circunstâncias que tem qualidade para vestir a camisa do Grêmio em alto nível. Mas assim como ele, temos outros jogadores jovens que têm esse potencial, jogadores que merecem o mesmo nível de atenção e receptividade por minha parte, para que eles possam ter a tranquilidade de desenvolver o seu trabalho. Lógico que qualquer processo de transição de um jovem a equipe principal, ele também depende de jogadores mais experientes, jogadores que têm a capacidade de dar o suporte também dentro do campo, esses atletas terem o direito ao erro, terem o direito a poderem arriscar dentro do campo. E o Grêmio está bem servido nesse sentido. Temos jogadores experientes que entendem essa perspectiva de ajudarem na formação desses jovens que estão subindo. E o meu papel é tentar ser um facilitador para que todos possam ter as condições de jogarem bem. Tiago, tudo bem? Prazer em falar com você. Você citou há pouco que o primeiro objetivo é dar continuidade ao trabalho do técnico Renato. Eu entendo a ideia, eu entendo o conceito, mas ao mesmo tempo a direção do Grêmio muda o treinador porque quer algo diferente, naturalmente. Precisa de um novo caminho, de uma nova transformação, um novo ciclo sendo aberto. O que o torcedor do Grêmio pode esperar de diferente a partir da sua chegada e das suas ideias? Teremos uma nova plataforma de jogo na equipe, um novo conceito. O que você pode adiantar de transformação? O que é o que o torcedor espera nesse momento? Todo treinador tem as suas particularidades, naturalmente isso acontece. Mas o Grêmio, como essência de jogo, ele conseguiu criar uma característica muito própria nos últimos anos. E eu não tenho o direito de vir aqui mudar isso. Eu tenho que tentar dar continuidade a isso que foi construído, junto com esse grupo de atletas que tem qualidade, que tem potencial técnico para manter esse ritmo competitivo da equipe. Lógico que algumas questões pontuais, a gente vai de acordo com a característica dos jogadores, de acordo com a característica dos adversários, implementando estrategicamente a cada jogo. Então a gente tem o compromisso de tentar potencializar o que já se tem. Mas como sempre, vou reiterar para vocês, chegando num clube que já tem uma característica, uma identidade própria.